Nasce o município de Bahia, nasce com uma proposta, com ideias e com sentimentos diferentes dos que a estão. Não seremos nem somos, melhor do que ninguém, meu amigo Léo Turcantano. Mas trazemos dentro do nosso fórum uma ideia, uma proposta diferente, que é transparência, lesura, comunidade e assim por tudo, honestidade e austeridade. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas que estão hoje aqui nesta noite, que vieram, que se despuseram a sair das suas residências, que aqui estão todos, nessa pequena e humilde festa, mas sincera e verdadeira festa da democracia na cidade de Bahia. Viemos sim e nascemos hoje sim com a vontade, com a gana, de conquistar vaga na casa de Severo Arquidoniso, na casa do povo da cidade de Bahia, que é a Câmara Municipal de Bahia. E guardem as minhas palavras, não tenho dúvidas de que, desse quadro que aqui foi citado, a partir de, se Deus quiser, janeiro de 2025, teremos dois ou três vereadores eleitos, presidente, ver o nosso partido agir dentro da cidade de Bahia, que vai entrar com a consciência de fazer o melhor para o povo que merece o melhor, que é o nosso povo de Bahia. Muito obrigado ao meu mestre ceremonial, muito obrigado, a todos vocês, muito obrigado, boa noite.